Nosso assunto agora é educação, um projeto criado no Recife que dá oportunidade para que adolescentes e professoras da rede pública possam conhecer como é o trabalho de uma cientista na prática. A turma tem 470 meninas e mulheres. 43 estudantes de escolas públicas da região metropolitana do Recife e do interior de Pernambuco chegam ao Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste, CETENE, para um encontro com a ciência e a inovação. Elas buscam conhecimento nas férias com a expectativa nas alturas. Estar vivendo o dia a dia de um pesquisador é muito incrível. Elas explicam a gente a capacidade de cada máquina, cada coisa e isso acaba impressionando a gente. É um mundo novo com laboratórios, equipamentos de ponta, materiais e experimentos como elas nunca imaginaram. As aprendizes de cientistas são recebidas pelos pesquisadores que compartilham o tempo e a experiência. Eles são voluntários dispostos a diminuir a distância que separa as mulheres da ciência. Para elas está sendo incrível, por ser uma oportunidade de juntar teoria, prática, perspectiva de como isso impacta na vida das pessoas. E tem muitas meninas aí que se quiserem, tem um futuro brilhante na ciência. Divididas em grupos, as estudantes aprendem na prática os ensinamentos dos livros. Hora de dosar, de misturar reagentes, usar os equipamentos. A Julie, da Escola Técnica de Gravatar, no Agreste de Pernambuco, estava apreensiva no começo. Mas aprendeu a testar se a água foi tratada com cloro e se a dosagem estava correta. Não é todo dia que a gente tem uma oportunidade como essa, de ter um contato como esse, de você realmente fazer e não ver as pessoas, sabe, fazendo por você. Você mesmo tem essa experiência, caraca, eu vou no futuro, eu posso ser aquilo, eu posso conquistar isso. Então, para mim, está sendo o máximo. Neste outro laboratório, as estudantes aprendem a usar o microscópio óptico, o contador de colônias, e até a preparar lâminas com material para ser analisado. A cada descoberta, a Maria Júlia se encanta mais. Eu acho que pode transformar a minha mente, né, meu pensamento sobre a ciência. Vai servir muito para o meu futuro, porque eu quero trabalhar com saúde e tem tudo a ver a ciência com saúde. A Viviane reconhece a importância de ver tantas meninas juntas no laboratório. Uma coisa muito linda, porque se a gente tivesse em uma época atrás, esse programa, ele não seria para meninas, eles seriam para meninos. E eu vejo uma conquista das mulheres, esse meio que a gente está hoje. Muito importante. 30% das vagas são para professoras de escolas públicas. A Renata dá aulas de química para 12 turmas em Jaboatão dos Guararapes. Desde a graduação, ela não pisava num laboratório tão equipado e aproveitou cada ensinamento. A gente tem que estar sempre se atualizando e aqui é o meu momento realmente de me atualizar também e passar isso para os meus alunos lá em Jaboatão. Esse mergulho na ciência vai durar todo mês de janeiro. O programa Futura Cientista surgiu aqui em Pernambuco e pela primeira vez abriu as portas de 47 universidades e instituições de pesquisas de todo o país. A ideia é que esse primeiro encontro com a ciência se transforme numa paixão para a vida toda. Foi o que aconteceu com a Raíssa. Ela fez parte da primeira turma do programa 10 anos atrás. Chegou dividida entre o direito e a ciência. Fez biologia. Terminou o mestrado. Agora segue para o doutorado e se tornou voluntária do programa. Estou muito feliz de estar aqui como tutora porque eu quero impactar, inspirar essa nova geração de meninas, de futuras cientistas. 470 estudantes participam desta edição do programa Futura Cientistas e pensar que eram apenas 15 quando a pós-doutora em ciência de materiais, Giovana Machado, iniciou o desafio de trazer mais mulheres para a ciência. Hoje, ela dirige o CETENE, que é referência no Nordeste com 50 pesquisadores e não desistiu de criar oportunidades para aumentar o número de futuras cientistas. Bem, eu estou aqui no CETENE, ao lado da idealizadora do projeto, que é a Giovana Machado. Beatriz Castro mostrou que esse mês de janeiro é o mês da imersão científica, mas o programa não termina aqui. Ao longo do ano, essas jovens vão continuar sendo acompanhadas, né, Giovana? Explique para a gente. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Bom dia. Sim, de fato, este é apenas um primeiro módulo. O programa tem quatro módulos diferentes, né? O imersão científica, que acontece nas férias de janeiro, foi o primeiro criado. Temos o segundo módulo, que é o Banco de Estudos. Então, a gente abre um edital em maio. Essas meninas se inscrevem e elas têm professores na área de matemática, química, física, biologia, português, de todo o Brasil, com aulas online, para que elas possam se prepararem para o Enem. Inclusive, você estava me contando que no Enem, a taxa de aprovação é alta. Sim, nós observamos que essas meninas, uma vez contaminadas com o vírus da ciência, depois da imersão, a aprovação com a banca de estudos chega a 70%. E depois, esses 70%, 83% deles escolhem as áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Ou seja, mostrando o resultado, né? Depois de experimentar, ser picado pelo bichinho da ciência, continua nessa carreira, sim. Sim, sim. E para dar essa continuidade, nós temos o terceiro e quarto módulo. O terceiro módulo, uma vez já na universidade, a gente faz uma mentoria para evitar a evasão e fazer com que dê mais oportunidade a elas. E o quarto módulo, claro, é a parte de iniciação científica e também estágios. Beleza. A gente vê na reportagem que são 470 jovens e mulheres adultas, professoras que estão participando desse programa. Aqui em Pernambuco são 43 e a gente acordou algumas jovens hoje para chegar um pouquinho mais cedo aqui no CETENI para a gente conversar. E também acompanhar um experimento ao vivo. Primeiro, deixa eu conversar com a Maria Clara, que eu quero saber. Já tem mais ou menos uma semana de aula. Como é que está sendo a experiência? Bom dia. Bom dia. Está sendo incrível. Aprender durante as férias é algo muito diferente, sabe? As oportunidades que o futuro cientista está oferecendo é incrível. E poder expandir o conhecimento no geral, aprender mais sobre a minha imersão científica, o meu plano de trabalho, está sendo muito bom. Massa. E veja só, elas já receberam uma parte do auxílio que é muito importante, por exemplo, para a Luzia, que ela mora em Carpina e está aproveitando esse dinheiro para auxiliar no transporte, né? Luzia, bom dia. Sim, bom dia, né? Eu vim lá de Carpina. Quando eu me inscrevi, aí eu fiquei sabendo que era aqui em Recife, né? Aí já bateu a preocupação. Meu Deus, como é que eu vou vir para cá todo dia? Mas aí o programa forneceu a bolsa, né? Isso está ajudando muito. Massa, muito legal. Agora vamos acompanhar aqui. O Felipe participou da nossa reportagem. Hoje vai mostrar para a gente o experimento. Explica para a gente o que você vai fazer já fazendo também. Bom dia. Bom dia. Esse experimento é para determinação de cloro dentro da água, para saber se a água está em condição de potabilidade ou não. Aí nesse experimento ela vai adicionar um volume conhecido de prata numa solução que tem cromato de potássio. E no decorrer da reação, a gente vai ver o aparecimento dessa coloração vermelha, que é do cromato de prata, que vai indicar o final da reação. Enquanto ela não formar em totalidade, é porque a gente ainda não titulou todo o cloro que tem nessa água. E no final a gente faz o cálculo para saber se a água está em condição de potabilidade ou não. Entendi. Então é para ver se a água é potável ou não para o consumo humano. Exato. Entendi. Bacana. Eu estava conversando com as meninas antes, perguntando como é que é na escola delas, se tem laboratórios. Todas disseram que sim, mas que durante a pandemia não puderam utilizar muito. Foi o teu caso também. Bom dia. Como é teu nome? Juliane. Juliane. Me conta como é que era o laboratório na tua escola e como é que está saindo essa experiência aqui? Na verdade, para mim o projeto tem sido uma experiência totalmente nova, porque na minha escola não tem laboratório. Nem tem laboratório. Não tem. Então aqui eu tive contato de primeira vez com tudo. Entendi. Puxa, que bacana. E gente, cada uma se inscreveu para emergir mais numa área, por exemplo, na área de cosméticos, né? Isso, é. É a minha área cosmética, entendendo fatos e mitos através da formulação de um shampoo. Inclusive ontem teve um experimento bem bacana. Isso. Como nós vamos produzir um shampoo, aí o shampoo vai ser produzido através de um óleo essencial. E ontem a gente extraiu o óleo essencial de laranja. Que massa. E a tua área vai ser qual? Química, analítica e ambiental. Eita. Tu já pensa em alguma coisa nessa área? Talvez sim. Porque está meio cedo, né? Primeira semana. E você, Luzia, na área de fotossíntese, né? Sim, fotossíntese. A gente está vendo se o pigmento da planta influencia na fotossíntese. Que bacana. Será que vai vir novas descobertas daqui, professora Giovanna? Eu quero saber, porque é bacana isso, incentivar essas jovens a entenderem que aqui é o espaço delas também, que elas podem transformar o mundo, né? Sim, com certeza. São talentos que estavam adormecidos, né? E que nós estamos ativando eles. Então, a importância do programa que acontece, que ele oportuniza tanto alunas quanto professoras de escolas públicas. E a importância também de nós termos políticas públicas direcionadas às questões de gênero, para que elas tenham sempre em mente que lugar de mulher é onde ela quiser, né? Que bacana. E veja só, ao longo de 10 anos de programa, a gente tem casos de sucesso? Muitos casos de sucesso. Nós temos professoras que terminaram o programa e foram fazer doutorado na área de gênero, mestrado. Temos alunas, uma delas hoje está no Japão e ia fazer direito. Uma outra que está aqui como voluntária. Ela participou do primeiro programa e hoje ela é bióloga e está indo para os Estados Unidos fazer doutorado. Poxa, que bacana. Parabéns, viu? Pela iniciativa. E eu quero saber hoje, hoje vai ter aula mais de que, professor? Hoje a gente vai determinar níquel em água e ferro em água. Níquel principalmente porque tem bijuterias que as pessoas ficam com alergia. Aí a gente quer determinar se tem níquel livre ou não. Entendi. Que bacana. Então, hoje, mais uma experiência até o final do mês, hein? Maria Clara, vai ser massa. Vai ser incrível. E voltar lá na escola, contar para todo mundo. Contar para todo mundo, ensinar o que eu aprendi, compartilhar o conhecimento e compartilhar sobre futuros cientistas para que mais pessoas possam vir a participar. Beleza. É isso. Parabéns, meninas, pela conquista. Professora Giovanna, parabéns pela iniciativa. A gente volta com você aí no estúdio, Clarice. É isso. Vida longa ao projeto, né? Sucesso para as futuras cientistas. E é uma iniciativa, né? Que abre aí, amplia a mente das pessoas para possibilidades de futuro, né? De sonhos. Muito bacana. Parabéns aí. Muito sucesso para elas.